O primeiro campus de empreendedorismo colaborativo de Poços de Caldas já está de portas abertas. O espaço é pioneiro e vai abranger quatro pilares, sendo educação empresarial, mentoria, desenvolvimento pessoal e networking. O Solve Campus é um projeto da iniciativa privada, 100% iniciativa privada, e ele busca fomentar o empreendedorismo. Ou seja, através de cursos, através do espaço aberto de coworking, que é gratuito, com Wi-Fi, com internet, energia, tudo que for necessário para fomentar o empreendedorismo, a gente vai ter cursos também. A expectativa é que a gente consiga realmente mudar o cenário da cidade. A gente acredita que hoje o empresário é muito taxado e é muito difícil também empreender sozinho. Então a gente quer ser essa alavanca propulsora de resultados, tanto para o empresário da base, tanto para as pessoas que não empreendem, e para os nossos clientes da sua consultoria. Entre as atividades oferecidas, o destaque vai para o projeto 101 Sonhos, que a cada ano vai impulsionar 101 jovens do ensino médio, das redes pública e privada, e também de universidades, a desenvolverem a competência deles. Como é o caso do Vinícius, estudante de engenharia ambiental, que está ansioso para empreender seguindo as orientações necessárias. Muitas pessoas têm a ideia e não sabem como trabalhar ela. Muitos projetos se desfazem, não por falta de qualidade, sim por falta de auxílio, seja administrativo, de organização e falta de networking. A Solve tem uma rede grande de networking, que isso pode assinar e muito no projeto. Além de toda a infraestrutura de salas para cursos, reuniões e internet, o espaço também conta com um café bastante convidativo, com produtos diferenciados no mercado, prezando pela alta qualidade. A gente funciona como espaço de convivência também para todo mundo da casa, ao mesmo tempo nós seremos incubados pela Solve, então a gente quer trazer algo contemporâneo, com uma experiência, com um som legal, uma bebida bacana, com um estilo próprio de atendimento e uma estética, pegando bastante a veia do design, que é a nossa formação, que a gente quer trazer sempre em alta, junto. E aí